No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos dar as boas-vindas ao Campas. Vamos ver os melhores lances dele pelo Tolima. Campas de 21 anos que o Grêmio deve anunciar em breve, deve chegar segunda-feira para assinar o contrato. Então vamos ver as melhores jogadas do Meia para a gente dar uma analisada e tirar alguma comparação com os jogadores que já passaram pelo Grêmio, com os jogadores que estão no elenco. Vamos ver como joga Hamilton Campas, novo jogador do Grêmio, até que provem o contrário. Vamos que vamos. Hamilton Campas. Da mesma forma né Grêmio, que eu trouxe do Matias Vilaçante, assim um pouquinho antes dele ser anunciado de fato, agora eu estou trazendo aí do Hamilton Campas, que foi muito pedido aí por vocês. Não sei se foi, acho que foi ele que cobrou aquela falta, se era ele é canhoto, eu não sei se ele é canhoto. Eu anotei a informação se ele é canhoto. Caramba mano, ele bateu com a esquerda, ele puxa muita jogada com a esquerda e com a direita, bateu de novo com a esquerda, acho que ele é canhoto mesmo velho. Caminho toca um passo, canhotinho, acho que eu estou com a direita ali, acho que o passo foi dele. Ou o gol foi dele, agora não, ali é ele, acho que o gol foi dele. Caramba velho, que golaço, canhotinha né mano, canhotinha de novo. Hamilton Campas. Baita mano, baita. É mano, é de jogador assim que a gente precisa mano, que parta pra cima, que tente mano. Olha aí mano, outro golaço velho, outro golaço, é isso que eu digo mano. Os jogadores do Grêmio tem que bater mano, tem que finalizar. E esse jogador, esse o Hamilton Campas, ele é um jogador que tem essa característica né. De tentar finalizar mano, de tentar fazer gol da forma... Da forma que consegui né, da forma que achar melhor. Meia lua marota, é ó, é canhotinha mesmo. Eu confesso né gurizada, eu não conhecia o jogador, só tinha ouvido falar. Mas pelos vídeos que eu estou vendo aí agora. A gente vai estar muito bem servido aí de meio campo hein cara. Matias Vilaçante no volância, junto com o Thiago Santos. De meia ali o Ramin Tokampas, que ele chega bastante próximo da área aí. É um jogador muito ofensivo. Tem boa finalização, boa finalização e bom passe. Ele é um jump R que corre, que parte pra cima. É um jump R com vontade, digamos assim né. É o que me parece. Ele é um jump R com vontade. E vai a canhota. E vai a canhota né mano. A canhotinha do cara é insana. Olha lá. Nossa cara. Sensacional mano. Cara, eu estou ansioso demais para a chegada desse jogador. Caramba. Da onde? Olha da onde mano. Que isso velho. Olha da onde mano. Que isso. Cara, e tipo assim não é um ou dois gols que ele faz chutando de longe. É muitos cara. Ele faz muito gol assim velho. Ele faz muito gol finalizando de longe cara. É a característica principal do cara, é a finalização né. Mano, você é louco velho. Estou, estou animado cara. Estou empolgado, confesso para vocês. Aí. Toma um rolinho. Ramintan Campas hein. Cara, ele tem só 21 anos mano. Ele tem só 21 anos. Imagina o que esse cara poderá fazer aqui no Grêmio ainda. Ele tem apenas 21 anos, cuidado. Apenas 21 anos. Vamos lá então. O Ramintan Campas. Deve ser anunciado em breve aí pelo Grêmio. Deve ser o nosso novo meia. É, gurizada. Então deixa o teu like. Te inscreve no canal. E mano, me segue lá no Instagram também. Arroba Marlon NTG. Para vocês ficarem por dentro. Sempre aí. Dos vídeos aí do canal né mano. Quando eu. Quando dá algum problema. Ou quando eu posto algo. E não notifica vocês. Eu coloco lá no Instagram. E também troco uma ideia com vocês. Bem bacana por lá. Beleza? Esse vídeo não vai ter edição. É um vídeo simples, direto. Para a gente dar essa olhada né. No. Nos lances aí de Ramintan Campas. Fechou gurizada? Muito obrigado pela presença. Tamo junto. Um forte abraço. E vamos Grêmio mano. 1x0 para nós hoje. Aquele joguinho. Sabe? Com gol chorado. Hoje é esse aí mano. Esse vai ser o nosso resultado. 1x0 para o Grêmio. No gol de Miguel Borja. Tamo junto. Valeu. Fui.